Bolsonaristas radicais entraram em confronto com policiais militares do Distrito Federal e invadiram neste domingo o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. O cordão de segurança havia sido montado nas imediações do Legislativo, mas os extremistas, que não aceitam a vitória e a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, retiraram as grades e invadiram o edifício. Policiais militares do Distrito Federal usaram spray de pimenta e bombas de efeito moral na tentativa frustrada de conter a invasão. Na sequência, os golpistas invadiram o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. No fim da tarde deste domingo, as forças de segurança haviam conseguido retomar o controle da Suprema Corte e da sede do Poder Executivo Federal. Em postagem no Twitter, o governador Ibanez Rocha anunciou a exoneração do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e atual secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. No fim da tarde deste domingo, as forças de segurança,